Eu sou o professor Clóvis Martini de Barros do site www.themusichouse.com.br Vocês já me conhecem do YouTube, me conhecem do Facebook, me conhecem do Prêmio Qualidade Brasil, me conhecem do Prêmio Latin American Quality Awards, me conhecem do site, me conhecem do WhatsApp de vários lugares. E a aula de hoje eu quero direcionar aos iniciantes. O pessoal tem me feito muitas perguntas sobre os fundamentos. E eu quero aproveitar a ideia do quadrado mágico que desenvolvi nas aulas para avançados e usar o mesmo quadrado mágico aqui, numa linguagem mais para iniciante, focando um pouquinho mais na técnica, na maneira de tocar, de executar. Se você tiver dúvida, mande a sua pergunta para mim. Se quiser a postila desta aula, eu envio pelo WhatsApp. E eu quero responder hoje as perguntas feitas pela Larissa, pela Rogéria, pela Alessandra e mais uma garotada incrível que está me perguntando sobre o posicionamento da mão esquerda. Então galera iniciante, eu vou jogar o assunto hoje um pouquinho mais para o nível dos iniciantes. Embora quem esteja interessado em improvisação e assuntos mais complexos, vá aproveitar plenamente. O The Music House 5 minutos por dia começa agora. Muito bem pessoal, a ideia do quadrado mágico é a seguinte. Eu tenho duas notinhas aqui na terceira casa, primeira, segunda, terceira e duas notinhas aqui na quinta casa. Em muitos violões aqui eu tenho uma bolinha aqui e aqui eu tenho outra bolinha. O meu não tem, mas a gente conta. Um, dois, três, quatro, cinco. A ideia é fazer o seguinte, você vai colocar o dedo um, esse é o dedo um, dedo dois, dedo três, dedo quatro. São os dedos da mão esquerda. Os dedos da mão direita são indicador, médio e anular. Repete comigo, vai. Indicador, médio e anular. Mão esquerda. Dedo um, dedo dois, dedo três. Eu não escutei você falar. De novo, comigo, vai. Dedo um, dedo dois e dedo três. Você vai colocar o dedo um na primeira corda, na primeira casa. E o dedo três na primeira corda, quinta casa. Qual que é o grande lance? Você não pode tocar o dedo um, dedo três e levantar o dedo um assim. Por quê? Eu quero que você pegue alongamento. Ok? Então o movimento será assim. Dedo um, dedo três, pula de corda. Dedo um, dedo três, pula de corda. Dedo um, dedo três. Veja, eu estou tocando bem rente ao ferrinho. Esse ferrinho nós chamamos de trasto. Professor, lembrei do meu marido, aquele traste. Está correto chamar de traste? Está. Por incrível que pareça. Está. Mas eu prefiro o trasto, porque é mais elegante. Então veja. Dedo um, dedo três, dedo um, dedo três, dedo um, dedo três. Estas notas formam o quê? Um quadrado ou o retângulo mágico. Ok? Agora você vai fazer a reta. Dedo um, dedo três. E depois você vai escorregar o dedo. Em slide. Assim. Acabei de ensinar o efeito slide. De novo. Dedo um, dedo três. Depois vai fazer o slide. Eu toco aqui na terceira casa e escorrego o dedo sem a mão direita até a quinta. Ok? Dedo um, dedo três na segunda corda. Põe o dedo três aqui na terceira casa. Toco. Escorrego até a quinta. Fiz o slide. Dedo um, dedo três na quinta casa. Pego o dedo três, coloco na terceira casa, toco e escorrego até a quinta. Esses efeitos são tremendos na mão de quem sabe executar. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer o que nós chamamos de cromatismo. O que é o cromático? É eu deslocar os dedos de meio em meio tom. Guarde bem. Cada casa desta vale meio tom. Vale um semitom. Então aqui eu toco o dedo um, dedo dois, dedo três. Veja. Vamos fazer? Vai. Faço a mesma reta cromática agora na corda dois. Comigo vai. Agora a mesma reta cromática na corda três. Professor, por que eu tenho que cantar? Porque se você canta, você está trabalhando o ouvido. Eu vou falar muito sobre o ouvido. O pessoal andou me perguntando sobre técnicas de ouvido, como que eu faço para memorizar. Está aqui uma das chaves. Você cantar a reta cromática. Ok? Então nós fizemos primeiro a reta assim. Com dedo um e três, depois dedo três em slide e agora um, dois, três no formato cromático. Ok? Respondendo a pergunta da Larissa, que me incomoda no inbox noite adentro, né Larissa? Um beijão para você e as outras colegas aí de madrugada adentro. Eu vou falar sobre a pestana. O que é a pestana? Você coloca o dedo um sobre as duas primeiras cordas. Então qual que é o exercício, Larissa? Nós tínhamos feito assim, ó. Um, dois, três. Agora vamos deixar o dedo um aqui, ó. Fixo. Um, dois, três. Na segunda corda. Um, dois, três. E volto para um, dois, três. Hora que você pegar a resistência para isso, você faz a pestana, a meia pestana sobre três cordas. Veja. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Veja, eu não estou levantando o dedo de trás, estou colocando os dedos rente ao traço. Eu tinha ensinado. Certo? Que é a pergunta, lembra? Nas aulas anteriores. Desse responde. Pergunta de novo. Ó o slide. Viu que chique que fica? Usamos o quadrado mágico, a pestana e o slide. Praticamente tudo que nós aprendemos na aula de hoje. Se fosse numa linguagem americanizada, teríamos usado a técnica do double stop. The Music House, cinco minutos, volta amanhã. Praticamente tudo que nós aprendemos na aula de hoje. Praticamente tudo que nós aprendemos na aula de hoje. Praticamente tudo que nós aprendemos na aula de hoje. Praticamente tudo que nós aprendemos na aula de hoje. Praticamente tudo que nós aprendemos na aula de hoje.